Bom dia, eu sou Sérgio Sabará e esse é o TV Negritude Notícias, deste dia 23 de julho de 2021. Ontem, o dia inteiro, a cidade viveu um clima de fuligem, fumaça e companhia, né? O fogo teve início ali naquela parte próximo da linha Ferre, ali em Silvânia, veio varrendo, chegou até aqui, próximo ali da rodovia Brigadeiro Faria Lima, causando muitos transtornos para todo mundo. Para quem passava próximo do local, para a população, porque o vento estava soprando para o lado da cidade, enfim, para todos esses lugares e nós acabamos aí tendo que respirar toda essa poluição. O fogo foi até a noite, as pessoas postaram imagens nas redes sociais e foi o caos, né? Porque o bombeiro limitado que está e com vários focos de incêndio em toda a cidade, ainda teve que voltar lá naquele ponto para acabar de apagar o incêndio que foi provocado lá. O mais triste de tudo isso, sabe o que foi? Foi ver os pássaros querendo encontrar os ninhos que existiam no local e que foram todos queimados, né? Não deu ontem, não deu para ver se algum animal tinha sido queimado, mas com certeza foi. Então, foi este o saldo do incêndio que aconteceu ontem, o dia inteiro aqui em Matão. Lembrando que eu falo em nome de Claudecir Automecânica, seu carro em boas mãos, 99733635. Claudecir Automecânica fica na rua Constantino Bastia, 74, no residencial Maria Cândida. Também tivemos acidente de trânsito com vítima, né? Para variar, carro e moto, monte de carro, as pessoas não respeitando a sinalização, tudo isso no mesmo dia. É complicado, mas é assim que funciona e é assim que nós temos que nos adaptarmos, né? Nos semáforos, então, a noite é o caos total, todas as horas. Então, vamos ver como é que fica tudo isso, né? E agora nós vamos mostrar imagens do incêndio que aconteceu ontem à tarde aqui em Matão. Matão! O bicho pegou aqui. Aqui nós estamos na nascente do rio São Francisco, que lá embaixo ele vai se encontrar com o córrego aqui da Banha e formar o rio São Lourenço. Mas está todo queimado. Aqui nós estamos na nascente do rio São Francisco, como é o nome daquilo? É tipo um forte, se lembra, né? Sim. E calor de tanto o fogo de Nascimento quanto o fogo que sai da terra. essa imagem, a triste imagem que nós estamos vendo aqui dessa mata ciliar do rio São Francisco esse fogo está desde manhã ele está consumindo tudo que vem pela frente e o que a gente percebe é que os pássaros estão perdidos olha só a fumaça por isso que a cidade está cheia de fuligens não dá para ver nada essa é a fumaça imagina os bombeiros que estão trabalhando lá e aí 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 Amém. 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 Termino TV Negritude Notícias desta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Lembrando que nós estamos com a atualização aqui sobre a Covid. São 34 internados no Hospital Carlos Fernando Malzoni. 16 pacientes internados na UTI adulto. 18 pacientes internados na enfermaria. 16 de Matrão, 3 de Araraquara, 3 de São Carlos e por aí vai. Então, como sextou, como nós costumamos dizer, vê se você fica na sua casa. Não vou nem falar porque você não vai ficar mesmo. Mas sigam os protocolos aí. Álcool gel, distanciamento, sem aglomeração. Que de repente fica tudo certinho. Lembrando que TV Negritude Notícias é um oferecimento de Claudio Ciro Auto Mecânica. Seu carro em boas mãos. 997-33635. Claudio Ciro Auto Mecânica fica na rua Constantino Bastia. 74 no Residencial Maria Cândida. Legal, né? Vamos ver como é que na segunda-feira nós vamos estarmos aqui falando sobre o comboio. Que todo final de semana sai para ver se tem estabelecimento funcionando irregularmente. Se tem pessoas nas vias da cidade aí se portando de maneira estranha. Também parabenizar a polícia militar que recebeu um chamado que havia um nenenzinho afogando-se, né? A polícia imediatamente foi até o local, conseguiu fazer com que o garoto saísse da situação, nenenzinho, né? Saísse daquela situação e parabéns aí a todos que participaram desse evento aí, né? É um evento, salvar uma vida é um evento. Parabéns aí a polícia militar por mais essa façanha aí para o lado do bem. Aconteceu um acidente de trânsito com vítima e um sem vítima. E desejo a todos um ótimo final de semana, né? Que em breve nos encontraremos. Tchau!